Boa tarde gente minha, gente boa de Deus, estou aqui no município de Sarapuí E daqui vou sair, sentido município Epilar do Sul E daqui até lá tem aí 28km, daqui até lá Vou utilizar a estrada vicinal Cezalpino Ferreira dos Santos Silva Eu lembro que eu fiz esse percurso aqui Tem um tempinho já O roteiro aqui é tranquilo É uma estrada vicinal Porém Asfaltada É uma região que pelo jeito que estou vendo aqui tem vinícolas Pelo que eu vi na placa ali Até porque aqui também é sentido São Miguel Arcanjo É um município que fica para frente de Epilar do Sul Inclusive é uma região de uvas E muita uva Não é pouco não Estrada Municipal Cezalpino Ferreira dos Santos Silva É, temos aqui 28km Por essa estrada Municipal Acontece Nós temos aqui A Ciclava É, temos aqui Nós temos aqui Então A Ciclava Parte interessante aqui Gente boa Desse percurso É a zona rural Corta os dois municípios aqui Prevalece aqui São fazendas Sítios Chácaras Chácaras Água mineral natural Sarapuí Estou gravando aqui com a GoPro Hero 4 Black Utilizando aqui Somente uma bateria Mais ou menos Carregada E Estou gravando aqui com a GoPro Estou gravando aqui com a GoPro Estou gravando aqui com a GoPro Uma asfaltinha aqui tranquilo Dá pra fazer aqui Esse trajeto aqui De boa Pilar do Sul, 24km São Miguel Arcanjo, 45km Uma vicinal Super tranquila Com paisagismo Maravilhoso como este Amigão, não tem dinheiro que pague isso aqui não Dinheiro compra muita coisa nesse mundo Tenha certeza disso O principólio não compra Paz Tranquilidade E aí E aí Vamos lá. Eu particularmente, gente minha, eu não era muito fã de motocicleta. Depois que eu comecei a pilotar, a princípio eu fiquei um pouco inseguro, normal. Você vai pegando o jeito, os macetes, vai se acostumando. Aí você entra numa vicinal como esta, tranquila, com esse paisagismo maravilhoso na sua frente. Você acaba esquecendo até os problemas da vida. Tomando aqui esse ventinho gostoso. E vamos que vamos. Fé em Deus e pé na tábua. Sim? Sim. VINICULA ARTESANAL FAMÍLIA MARQUES FAMÍLIA MARQUES Olha o mexerico aí Aô coisa boa Rapaz Mas tem nesse percurso aqui É plombada Porque esse roteiro aqui gente minha É um roteiro Bastante urbanizado Então É obrigado Ter lombadas Durante O percurso Obrigado e necessário Mais uma lombadinha E aí Olha o gato na fila Olha o gato na fila Coisa linda rapaz Olha o gato na fila 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 Temos pastel e caldo O gato na fila 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 na fila O gato 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 na fila